Olá! Esse é o episódio 3, o último episódio da nossa série Mini Teatro de Sombras. Nesse episódio, vamos aprender a construir bonecos de sombras. Para esse módulo, vamos precisar dos seguintes materiais. Papel cartão, palitos de churrasco, fita crepe, fita adesiva, papel celofane, lápis, canetas permanentes coloridas, acetato, adesivo vinil, furador, tesoura, estilete. A primeira coisa para a gente começar um boneco de sombras é definir o personagem e qual formato a silhueta terá. Temos infinitas possibilidades de criação. Podemos pensar em figuras representando animais, humanos, seres do imaginário. No Teatro de Sombras, é importante que as silhuetas estejam de verdade. Perfil, ou seja, de lado, para ter uma melhor visualização. O ideal é fazer silhuetas pequenas, para que eu possa aproveitar melhor o espaço de manipulação. Também podem ser feitos cortes no interior das silhuetas, que permitem a passagem de luz dentro das figuras. No nosso mini teatro de sombras, a história se passa no fundo do mar. Assim, vamos criar uma silhueta de peixe e outra de cavalo marinho. Eu vou começar desenhando o peixe no papel cartão e depois recortar. No meu peixe, eu planejei alguns cortes dentro da silhueta, que permitem a passagem de luz. Nesse momento, vamos utilizar o estilete. É importante que os cortes sejam feitos por um adulto. Para fazer o olho, eu vou usar um furador de papel. O próximo passo é acrescentar cores na silhueta, utilizando papel celofane. Vou cortar um pedaço de papel bem pequeno e colar com fita adesiva. Cole com bastante cuidado para fixar bem o celofane. Depois, você pode retirar os excessos. Pronto! Temos aqui um personagem. Para fazer o outro personagem, eu desenhei a silhueta em um papel cartão e recortei para fazer um molde. Passei o molde para o acetato, um plástico transparente que você pode utilizar para criar bonecos mais coloridos. E agora, vou utilizar as canetas permanentes para colorir. As partes que não serão transparentes, serão recortadas no vinil, que é um tipo de adesivo. Vou marcar no vinil, recortar e colar no acetato. Para fixar a vareta, nós vamos utilizar um material bem simples, que é um palito de churrasco. Se você achar mais seguro, pode cortar a ponta com uma tesoura. Depois, eu vou colar com uma fita crepe. Pronto! Tcharam! Temos aqui o nosso teatro de sombras. Esse é o nosso primeiro personagem. E temos também o cavalo marinho. Quando eu chego bem perto da tela, o boneco fica mais nítido. Quanto mais distante da tela, a sombra fica mais desfocada. Eu posso também não revelar o meu boneco todo, mostrar só uma parte dele e deixar o público bem curioso. Agora, você também pode experimentar e brincar bastante com a movimentação dos seus bonecos. Fica aí o convite para você criar mais personagens e se aventurar nas histórias que podem ser contadas no teatro de sombras. Esse é o final da nossa série educativa Mini Teatro de Sombras. Agradecemos você que nos acompanhou e construiu o seu teatro. Para conhecer mais sobre o teatro de sombras e outras técnicas do teatro de bonecos, acesse nossas redes. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti